A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. eu vou aprender um pouco sobre isso o que é isso, eu vou aprender a fazer isso eu estou conseguindo um pouco um abraço, todos os dias a gente hoje, os dias estou indo para fazer uma receita mas agora eu estou gostando um de um Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui o o o o o o o o Muito obrigado. Eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo. um é como a O bem, são os tombos que caracterizaram. A verdadeira, a primeira hora é escolhidas. Olha a substituição como qualquer pessoa. Os tombos já estão planejando. Olha aqui. Mesmo é uma minha vez. Eu falei que a cor fazia. E como é isso? O bil. I não tira mais. Vão! Apunos está sendo feita? As são, já está aqui. Olha aqui, sombra-se, os péssosثão. em 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 . . . . . o 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